Oi, minhas belas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. Tô iniciando pra vocês um daily vlog, eu espero muito de coração que vocês gostem, tá? Hoje é quarta-feira, mas esse vídeo vai sair no domingo e que é o último vídeo dos 7 dias com a Tatá, né? Em comemoração aos 10k. Eu falei pra vocês no Maqui e Fala que na quarta-feira eu ia postar no Instagram, né? Uma fotinha bem fofa em comemoração aos 10k, gente, porque eu encomendei um bolo super fofo, maravilhoso, do jeito que eu sempre quis ter, sempre quis, sempre sonhei. E eu acabei encomendando pra quarta-feira porque era folga do meu marido, então ele ia participar também da festinha, sabe? Pra gente poder comer esse bolo junto. Então o bolo acabou de chegar, eu fiz essa make, gente, bem rápida, ó, o tom tá meio esquisito aí, mas ignorem, por favor, tá? Eu vou mostrar pra vocês o bolo, como é que ele ficou, ele já chegou, tá ali na cozinha. A minha mãe também já acabou de chegar também, ela, meu pai, vai comer também, vou guardar um pedaço pro meu irmão também, porque ele tá trabalhando, mas enfim, vou mostrar pra vocês. Eu encomendei esse bolo com a Cris, tá? Ela faz bolo, faz docinho, faz salgadinho. Gente, ela faz muita coisa legal, então vou deixar o arroba dela aqui pra vocês, pra vocês lá no Instagram dela, acompanhar o trabalho dela, sabe? Gente, sério, ela faz cada bolo que vocês ficam de boca aberta. Quando meu pai fez aniversário também, mês passado, a gente encomendou com ela um bolo, sabe? Super fofo também, eu postei ela no Instagram, se você não me acompanha, a gente tá perdendo as suas novidades por lá, hein? Corta e me acompanhar por lá. E dessa vez eu acabei encomendando com ela também o meu bolo do YouTube, em comemoração aos 10k, os 10 mil inscritos, gente. E pra fechar com chave de ouro, né, eu já vou aproveitar aqui pra agradecer novamente os 10 mil inscritos aqui no canal, gente. A gente já passou dos 10 mil, pra ser sincera, eu tô muito feliz, sempre foi minha meta de chegar nos 10, e a gente já passou dos 10, tá? E agora eu tenho outra, realizando mais um sonho, né, de ter esse bolo maravilhoso em todo enfeitado de YouTube. Mas agora, chega de falar, gente, e bora, que eu vou mostrar o bolo pra vocês, tá? Bora lá. Ó, gente, o bolo é esse daqui, olha. Ele é um bolo pra 20 pessoas que eu peguei, porque eu quero comer, assim, até falar que chega, né? E é um bolo redondinho, ó, super fofo. Ela que decorou, olha as artes, que linda, gente. Coisa mais linda. Eu amei real, oficial, assim, gostei muito. E agora a gente vai partir, gente, o bolo pra gente comer, né? Porque é muito gostoso. Vou deixar na tela aí o recheio que a gente, que eu pedi, tá? Porque eu esqueci. Mas é dois recheios, dois tipos de recheio. Olha por cima, que lindo. Ó, e aqui atrás também do bolo, ó, tem o adesivo dela, ó, Cris Cake. E o número de contato dela, vou deixar na tela aí pra vocês, tá? Olha que lindo, gente, perfeição, né? E aí E aí Se inscreva no canal. Oi, gente. Hoje já é sexta-feira. Eu simplesmente sumi, né, gente? Sumi desse vlog aqui, mas, gente, é porque eu tô numa correria que só é Jesus. A minha casa tá de ponta cabeça, porque eu estou dando uma organização no estúdio ali, que vocês vão ver ao longo dos dias aí para frente aí, tá? Em diário de reforma, enfim. Mas hoje é sexta-feira, a Sofia tem terapia, então, assim, eu vou entrar no chuveiro, vou dar um banho nela, vou tomar um banho também, vou lavar meu cabelo. Meu cabelo, ele tá com tinta, ele tava com uma tinta aqui, ele tá meio duro, tá oleoso, tá na hora de lavar. Então, eu vou fazer uma hidratação bem rápida no chuveiro mesmo, já vou ficar pronta, né, e já deixar a Sofia pronta para a fisioterapia, porque hoje eu tô na correria. Então, se eu sumi, gente, é por conta disso, tá? Mas, enfim, a gente comeu o bolo, a gente tá comendo o bolo até hoje, para ser sincera, sobrou bastante bolo, mas o bolo tá uma delícia, gente, uma delícia. A Cris arrasa, assim, demais, tá? E vocês gostaram muito lá nas redes sociais, né, quando eu postei a foto do bolo, mas é isso, tá? Eu vou voltando para conversar mais com vocês depois. Oi, gente, tudo bem? Hoje já é sabadão, gente, eu simplesmente sumi nesse vlog, porque foi um dia muito corrido para mim, uma semana muito corrida. Agora já são praticamente 5 da tarde e eu terminei de organizar o estúdio agora, então, assim, eu tô bem cansada, tô bem morta. Amanhã já é o último dia, né, dos 7 dias de vídeo com a Tatá, então já vou vir mesmo só para finalizar esse vlog com vocês, que eu já vou editar ele para subir amanhã para o canal para vocês, que é hoje, no caso, que vocês estão assistindo. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado de passar esses 7 dias direto assistindo o vídeo. Talvez essa semana que vem agora fica só uma semana sem vídeo, tá? Para eu poder descansar também, porque, gente, 7 dias, vocês acham que é pouco, mas é muito trabalhoso, porque eu tenho que ter sempre conteúdo gravando, editando, liberando para vocês. E aí tem a minha casa, a minha Sofia, tem os cuidados, né, que a gente tem que tomar com a Sofia, enfim. Então, assim, é uma correria danada, é um aperto, sabe? Mas é uma coisa gostosa, então eu fiz com muito carinho para vocês. Muito obrigada mais uma vez pelos 10K, a gente já passou, né, dos 10K, que vem agora os 11K da Tatá. Se Deus quiser, ele não vai demorar, logo, logo ele chega aí para a gente bater e comemorar muito mais ainda, tá? Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado de passar esses 7 dias comigo, de vídeo aqui no canal. Como eu falei para vocês, semana que vem talvez deve ficar sem conteúdo, né, durante essa semana. Ou talvez não, gente, eu vou me programar aqui direitinho para ver se eu consigo, pelo menos, liberar a partir de quarta-feira, tá? Horário normal. Segunda, quarta e sexta, mas segunda já não vai ter mesmo, porque para deixar vocês assistirem esses dias, né, de vídeo, e para mim também poder descansar também, para me programar, gravar mais conteúdo para vocês, combinado? Então é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho